Olá traders bem-vindo ao canal Alfa dicas no vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada no bit com vamos ver o que tá acontecendo se mostra a venda se mostra a compra vamos ver uma aqui no gráfico a gente tá no setup número 11 no gráfico diário eu gosto de trabalhar no setup 11 que é um setup muito bom muito fácil de trabalhar né que você trabalha com lex e correção por exemplo ele abriu um leque aqui ó no dia 13 de abril né 13 e o preço corrigiu a linha azul né a linha azul e aqui na amarela no dia 16 então aqui no dia 16 era uma compra tá no bit com e a venda seria aqui no dia 11 tá seria no dia 11 porque fechou o leque né aqui no dia 10 que o dia 11 fechou o leque então você já ganha mais ou menos aí do 10 porcento tá 10 porcento trabalhando com leque né leque de alta leque de baixa tá certo então se mostrou venda né para você tá vendido é para você tá vendido no bit com desde o dia 10 é desde o dia 11 né desde o dia 11 e a gente percebe que eu vi te contar andando de lado nesse dia aqui mas está com leque para baixo né leque de venda então não é para comprar por enquanto a moeda né a menos que você acha interessante comprar esse momento eu não acho tá eu esperaria fazer um leque de compra para comprar moeda trabalhando setup número 11 no diário agora vamos aqui olhar o setup número 1 no no diário também deixa eu botar aqui no diário bom então olha só vamos ver aqui ó no diário o dia 13 tá legal então aqui no diário no setup número 1 é o preço tá dentro das médias o que é isso significa que é uma consolidação né então se deve ter muitos provável que ele fique andando aqui no meio das no meio das linhas né até achar um ponto de saída ou para cima ou para baixo né é bem provável é mais a média cinza aqui no diário tá batendo lá tirar aqui tá batendo ali ó 5.700 não é muito difícil o bicho com cai para esse preço mas é não é impossível mas mas é bem difícil né bem difícil porque ó certo porque ó se a gente montar aqui a nossa lpb né lpb é aqui e julgar carregar direito é só arrumar aqui assim dessa nossa lpb ó linha de tendência de baixa então aquele cortou a linha se formando aí a primeira onda e aqui pode ser a segunda onda tá porque olha só né uma perna segunda a segunda perna de correção apenas correção então se a gente pegar a ferramenta que a retração de fibonacci e a gente botar nesse fundo e nesse topo aqui então a gente pode encontrar uma aqui a gente olha só como ele corrigiu né no vídeo passado eu falei que você poderia ter comprado no 8.000 né 8.000 7.000 era uma grande chance dele corrigir então entre é o 0.5 e o 0.618 mas ele não corrigiu aqui no meio dessas desses dois ele corrigiu no 50 porcento certinho aqui no dia dia 12 ó dia 12 bateu 8.177 né foi um bom local para você comprar não foi aonde eu indiquei indiquei 8.000 né na verdade eu falei três preços né eu falei aqui o preço de 8.700 8.300 né e 8.000 7.800 então eu criei uma média então a média que eu falei foi aqui nos 8 mil no meio dessas duas linhas aqui né no meio dos 50 porcento 618 por cento mas ele caiu certinho 50 por cento e começou a subir né mas como ele tá no meio das médias eu acredito que ele pode ainda dar uma queda então você deixa uma ordem de compra no 8 mil tá no 8 mil ou você fica de olho na moeda fica de olho porque se ele corrigir na retração aqui ó de fibonacci vai ser na média de 8 mil né eu acredito que ele pode cair mais nesse momento que eu tô gravando aqui o vídeo e se isso acontecer se isso acontecer a gente vai traçar aqui ó a gente vai achar o que um ponto de venda usando a retração de fibonacci a gente coloca em cima desse topo e vou botar que é um 8 mil vamos fazer aquele aqui oito mil aqui é mais ou menos aqui então ele pode chegar e olha só ele pode chegar aqui tá vendo o preço ainda para vocês ver ó lá 11.300 11.300 né então a terceira onda mostrando aqui para vocês a primeira onda segunda onda de correção e e a terceira onda 11.300 né é uma grande grande possibilidade disso acontecer seguindo aí a teoria de Down né o mercado se move em ondas e o mercado tá em tendência de alta e quer dizer não tem um pivô né não tem um pivô de alta mas ele cortou a LTB seguinte pode significar uma tendência de alta como eu falei a gente tá na a gente tá na segunda onda falta a gente acertar né achar o fundo da segunda onda que eu acredito muito que seja aqui nos oito mil tá eu acredito muito que seja nos oito mil para você vender lá nos 11 mil e pouco tá eu acredito nessa possibilidade você pode até botar o gráfico de uma hora né para ter uma visão e mais ampla do que tá acontecendo já ele tá em baixa né o bicho conta em baixa mostrando o venda o leque para baixo o leque de venda aí ó desde desde o dia 11 né mostrando grande essa grande queda aí na verdade né olha só a gente a gente a gente mostra aqui mostra para nós aqui até um pivô de baixa ó lá correção ABC ABC aqui você poderia até montar uma LTB uma LTB de curto prazo né curto prazo dá uma ajeitada aqui ó mais ou menos assim né aí volta corta a LTB aí é momento que você compra né pode trabalhar dessa maneira também é um gráfico de uma hora na hora mas como a gente tá como a gente é novo nesse mercado vamos trabalhar no gráfico diário né o gráfico diário dá uma visão aí melhor aí médio médio e longo prazo né nosso canal aqui não fala de três não né não sei qual é o seu objetivo se é bem feito em três pelo menos o foco do canal aqui é swing 3 tá eu ensino swing 3 que trabalhar comprado aí de uma semana ou mais né uma semana e comprado na no ano na moeda para você lucrar seus 10 15 20 por cento né dependendo aí da alta da moeda então vamos trabalhar no Bitcoin né você tá se você trabalha com o setup trabalhe só com ele né para você não não ficar doido né se trabalhar com várias etapas você vai se perder vai fazer cagada também a trabalhar só com o setup eu explico os dois porque tem gente que gosta de trabalhar com um tem outras pessoas que gostam trabalhar com 11 e por aí vai né eu gosto muito do mas também eu gosto também muito do 11 né ele é muito simples de trabalhar e dá lucro né da lucro e você não fica preso na moeda esse que é legal você não fica preso na moeda tá certo então esse é o vídeo de hoje falando aí para vocês sobre o vídeo como é o que pode acontecer né a gente não tem como adivinhar o futuro mas vamos a gente tem uma noção do que pode né em casa acontecer tá certo então valeu obrigado por assistir o vídeo até aqui deixa um gostei para o canal tá crescendo esse motivo motiva fazer novos vídeos se você tiver dúvida dúvida pergunte né pode perguntar porque isso pode fazer é isso vai ser tema para os próximos vídeos com certeza as dúvidas de você irá ser tema para os nossos próximos vídeos tá legal então valeu e até o próximo vídeo o o o o o o o o o e o o